As crianças não estão no quarto! Como assim? Eu deixei elas aí agora! Tem criança ali. Não é? Fala, galera. Estamos com mais um vídeo aqui no canal. Acabamos de receber uma ligação da segurança, porque um carro todo preto, sabe? Não identificado, invadiu a cancela. Não deram crédito nem para a segurança. A segurança não conseguiu pegar eles. Sim, eles invadiram o condomínio, na verdade. É, avisaram todos. Estão avisando a todos, né? Sim, está todo mundo em alerta. Em alerta, tomar cuidado. Eles falaram para ninguém sair na rua, trancar as portas. É. E que eles até chamaram a polícia e falaram isso, para todo mundo ficar alerta. Sim, a gente tem que ficar alerta para não acontecer o pior, né? Sim. Porque a gente não sabe quem foi que invadiu a cancela, quem foi que passou. Sabemos que é um carro preto. O carro não tem placa, tá, gente? Sim. É sem placa. Então não tem como identificar esse carro. Não tem como puxar, sabe? O carro. Então está todo mundo com medo. Está um clima aqui terrível. E a gente acabou de receber essa notícia. As crianças estão estudando. Não tem prova amanhã. Então eu não quero nem muito, sabe? A recomendação deles foi conferir tudo e trancar as portas. Então a gente vai obedecer eles. Vamos obedecer. Vamos fazer o que realmente eles estão pedindo. Sim. Vamos nas crianças. O Rainha, vocês estão estudando ainda? Estão estudando. Estão estudando. Estão estudando. Estão estudando. Tá, gente. Estão estudando. Estão estudando. O Rainha, fica na atividade aí. Estão estudando o quê aqui? O condomínio acabou de ligar. Falou que invadiram o condomínio, um carro. Saiu quebrando a cancela. Certo. Foi isso, ouviu, Riana? Fiquem trancados aqui no quarto. Não abrem para ninguém, que a gente vai lá embaixo, porque a recomendação deles foi trancar as portas e verificar todos os cômodos. Então a gente está fazendo isso. Então a gente confia em vocês, tá? Fica aqui trancado, não abre para ninguém. Vamos, amor. Vamos ver se as portas estão abertas. Não abre para ninguém, hein? Que coisa, hein, amor? E está um frio, galera. Está muito frio. Estava chovendo ainda agora. Entendeu? E a gente... A porta está aberta, amor. Olha, a porta estava fechada, que eu tinha mandado a Lohan e não tenho carro. Você não está acreditando. O quê? Olha lá o que está aberto. O quê que está aberto? O portão da garagem. Ué? É isso. Que isso? O portão da garagem está aberto. Olha, gente. Amor, calma. Gente, seja lá quem for. Gente, o portão da garagem está aberto. Amor, seja lá quem for esse invasor. Ele pode estar aqui dentro. Será que o Zayo está aqui? O Zayo está. O Zayo está ali. Seja lá quem for esse invasor, ele pode estar. Igual o que a gente faz. A gente vai lá fechar, mas eu estou com medo. Por quê? Ele pode estar escondido em qualquer lugar aqui. Ele pode estar escondido ali no banheiro. Está chovendo muito. Olha só como é que a porta fica abrindo, porque está chovendo e está ventando. Olha, vocês conseguem ver? Amor, a gente tem que avisar a segurança. Ai! O que aconteceu? Júlio, o que houve? Olha. Olha, amor. Faltou luz. Faltou luz não, amor. Vem cá ver. Que luz? Ali tem luz. O vizinho tem luz. Só não tem luz aqui na nossa casa. Só a nossa casa que está sem luz. O que está acontecendo? O que é isso, gente? Amor. Vocês escondem. Vocês escondem. Olha. As crianças estão lá. Calma, calma, Ana. As crianças estão lá, Júlio. Meu Deus. Alguém subiu. Você viu isso, Ana? As crianças estão lá, Júlio. A gente tem que subir. Gente, eu não sei se eu vou lá. Não. Vamos atrás das crianças. Entendeu? Tinha alguém aqui na nossa casa. Calma, Ana. Calma. A gente foi avisado que tinha alguém na nossa casa. Calma. Você pode pedir calma na hora que o clima está ruim. A gente tem que fazer o efeito de surpresa. Calma, vai. Que efeito de surpresa de uma coisa dessa? A gente tem que pegar ele de surpresa. Não vai atrás de surpresa, não, Júlio. Alguém está de rua na nossa casa. Ele pode não ter visto. Vamos ver se as crianças estão bem. Vai. Olha, a primeira coisa é as crianças. Lohani, vocês estão bem? Sim. Fica aí, tá? Fecha a porta. Só faltou luz. Faltou luz. Não sei. Fecha a porta. Continua seguindo o que a gente falou. Não sai daqui. Tá? Vamos, amor. Fecha a porta. A gente está procurando aqui. Possivelmente o invasor está aqui. Fica calmo. Fecha a porta. Vamos ver o nosso quarto, amor. Meu Deus do céu, gente. Eu nunca pensei... Calma, calma, calma. Júlio, para de pedir calma. Você tem que ter calma, Ana. Se ele estivesse aí, poderia ter te pego. Vê no banheiro. Vê no banheiro. Vê no banheiro. A varanda, amor. Vamos ver na varanda. Calma, devagar. Júlio, para. A gente tem que surpreender ele. Oi, bateu aqui. O que que eu ouvi? Alguém bateu aqui. E agora? Calma. Você viu? Você ouviu? Você não ouviu? Não, eu ouvi, mas não vi. Então, a porta bateu. Vento não é porque tá tudo fechado. E agora? Vamos subir. Eu acho que ele subiu. Ele tava em algum lugar escondido e subiu. Meu Deus, gente. Ai, Deus. Vê no quarto do Rian. O quarto do Rian tá aberto, olha. Tá sem luz. A gente tá sem luz. Não adianta. Calma. Tem alguém aí, não. Vê no banheiro, vamos lá. Vê no banheiro do Rian. Vê no banheiro do Rian. Não tem ninguém. O que é isso? Ai! O quê? Que susto. Eu também. Calma. Vê ali no cantinho, no sofá. Não tem como ver ninguém. A janela tá aberta. Será que ele fugiu por aqui? Pouco provável, né? Não. Pode ser. Será? Amor, o que a gente tem que fazer? Eu tô apavorada. O que a gente tem que fazer? Eu vou lá ligar a luz porque não adianta, né? A gente ficar sem luz. Eu vou lá ligar a luz e você se tranca junto com as crianças pra se proteger. Tá ouvindo? Vou lá buscar aí. Então vamos, deixa eu descer. Cuidado, tá? Vem com a lanterna aqui. Eu vou ligar o disjuntor que provavelmente pode ser o de dentro ou o de fora que desarmou. Entendeu? Tô descendo. Cuidado, tá? Calma, calma. Deixa eu descer primeiro. Espera aí. Desce. Espera aí. Desce. Calma, tá? Calma. Calma que eu vou ver aqui. Eu vou ligar. Eu vou resolver a luz. Meu Deus, gente. Olha. O portão ainda tá aberto. Olha. Que barulho. Toda vez... Não sei o que eu faço. Júlia! Oi! O que era? As crianças não estão no quarto. O quê? O quê? As crianças não estão no quarto. As crianças não estão no quarto? Como assim? Eu deixei elas aí agora. Não tem criança nenhuma. Não é? Vê lá atrás. Vê lá atrás da cama. Não tem, Júlia. Já chamei. Essa janela tá aberta e fechada? Tá fechada? Tá fechada. Cadê? Cadê? Cadê, meu Deus? Tá fechada. Não tem criança nenhuma, mas não tem Tá vendo? Não adianta A gente tem que ligar a luz A gente tem que ligar a luz, senão a gente perde A gente tá na desvantagem E agora o que você faz? Eu vou lá embaixo, melhor, vamos comigo, vamos ligar a luz Não, Ju, eu nem sei mais o que faz Calma, vai, vamos ligar a luz, porque senão a gente não adianta Cadê as crianças? Cadê os meus filhos? Eles sumiram, eles sumiram E agora, Ju? A gente tem que achar eles Calma, calma O que você acha? Olha, tá batendo Ele tá tudo te grito, né? Sim Será que ele desligou, juntou lá fora Ou desligou daqui de dentro? Bem provável que seja daqui de dentro Então vamos, porque a gente não tem muito tempo Nossa, eu tô cansado A gente não tem muito tempo Olha, cadê o Zion? Zion tem chuva Deixa ele Zion! Ele tá se protegendo da chuva Zion não tá aqui Zion! Será que ele levou? O Zion não tá aqui Ele deve estar se protegendo da chuva Zion! Ele tá no cantinho dormindo O Zion não tá aqui, Ju Ele tá se protegendo Ele levou o Zion! Não, amor Não pode O Zion é o filho Olha aí Ele tá no cantinho se protegendo Ele deve ter visto alguma coisa que ficou com medo Entendeu? Meu Deus do céu Fecha aí Fecha aí, amor Vem Vem, amor Fecha aí Eu vou olhar aqui o disjuntor Vai voltar a luz Voltou a luz Voltou a luz? Voltou a luz Acende Não, não voltou em tudo com o teu Não, tem que acender Volta apagado Olha Agora vamos lá Vamos lá ver se a gente acha eles agora A chama, a gente tem que achar eles No quarto deles Ele deve estar no banheiro Você olhou no banheiro? Acende a luz agora O banheiro tá aberto Vamos ver no nosso quarto Não sei, gente A gente tem que achar ele Eles não podem ficar desaparecidos Acende a luz Ô, Rani, Ria Ô, Rani, Ria Gente, gente O que houve? Que susto, gente Vocês estavam onde? O que houve? Vocês estão correndo pro closet A gente ficou com medo Vocês correram, se esconderam aqui no closet Mô, continua aqui com eles Não Vocês continuam aqui no quarto Ouviu? Continua aqui no quarto Vem, mô Tranca eles aí Sim, se tranca Pera que a gente tem que ver ele Vocês viram alguma coisa? Não, gente Só saiu correndo Tá Se tranca aí Se tranca Ele tá aqui ainda Ele tá aqui ainda, viu? Meu Deus Ele tá aqui em chão Ele tá aqui ainda Se eu ver ele Eu vou ter que lutar com ele Pera aí Aguarda que ele vai estar cedo Ele subiu, cara Ele subiu As crianças viram? Gente, agora Cadê ele? Ele deve ser aqui, mô Tem uma marca de mão ali, ó Tem O pé Acho que ele apoiou aqui Tipo, aí botou o pé aqui pra subir e sujou Sujou tudo Aqui, ó Deixa eu pegar pra ver Ele sujou tudo Porque aqui, ó Ele desce por aqui E vai pra casa do vizinho Ali, ó Ou aqui Do outro vizinho Meu Deus Ou seja, amor Vamos ligar pra segurança E falar que ele esteve aqui Pra eles fazerem ronda E ir atrás dele Ó, é muito importante Eu vou desligar aqui pra pegar o celular Pra gente ligar pro segurança E falar que Seja lá quem for essa pessoa Se for um encapuzado Se for apenas um invasor O fato é Que ele esteve aqui em casa Esteve aqui E nós vimos Gente, é É assustador É chato você passar por uma coisa dessa Mas é isso Vocês voltem aí no vídeo Vejam se foi um encapuzado Se foi um estranho Sim, porque aqui não deu pra ver Foi muito rápido Sim A hora louca não foi Sim Não Não Então é isso, gente Explode Deve um like E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti